Como escolher a melhor academia? Pelos diferenciais que ela possui, não é mesmo? Bom, por isso que a gente vai conversar hoje com o Matheus Souza, proprietário da Academia PowerFit, academia mais completa e novíssima, tudo novinho, tá até cheirando novos, tão novinho que é, aqui de Três Lagoas. Boa tarde, Matheus, seja bem-vindo. Boa tarde, Tati, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Prazer falar contigo, Matheus. Bom, começo já perguntando, a Academia PowerFit é referência aí entre as academias de musculação aqui em Três Lagoas? Sou suspeita pra falar porque treino por lá, então adoro todos os equipamentos, a galera, um ambiente tão gostoso, de profissionais muito bacanas. O que que a torna a PowerFit tão excepcional aqui na cidade, Matheus? Olha, Tati, a gente veio com um propósito diferente pra cidade, né? Antes de a gente investir na cidade, eu fiz um, dei uma andada no mercado, entrei em várias academias e eu vi que o pessoal tava precisando muito de atendimento, acho que aqui tava muito carente de atendimento. Estrutura, talvez assim, né? Tem academias muito boas aqui também, mas eu acho que o atendimento dava uma pecada, né? Então a gente veio com um propósito de um atendimento melhor, né? Alguns diferenciais diferenciais que as outras não têm, né? E assim, a tendência nossa é só melhorar, né? Ai, vocês estão no caminho certo. Quando você fala atendimento, Matheus, é aquela questão do educador físico tá por lá e não tá ali zanzando, ele de fato estar presente, dando atenção ali pros alunos, às vezes até são alunos já mais veteranos de academia, mas que por vezes precisam ali de uma ajuda, de uma consultoria, de um pitaco, né? Seria então nesse viés. Sim, sim, porque assim, às vezes não é porque o aluno ele sabe treinar, muitas vezes ele chega na academia e fala assim, ó, eu sei treinar, mas aí você olha ele executando algum exercício, você vê que ele não sabe, tipo assim, ele tem a prática, mas às vezes faltou alguma correção, você tá entendendo? Então o que a gente faz? Mesmo que a pessoa, né, chega um aluno iniciante ou um aluno que já treina há muito tempo, eu sempre falo, né, pro pessoal, ó, vamos ficar em cima, né? Pergunta se tá precisando de alguma ajuda, né? Se não tiver precisando, se você vê que ele tá fazendo algum exercício errado, corrige, né? Porque às vezes tem um aluno também que ele não gosta de ser corrigido, né? Então você pede, né? Fala assim, ó, tem uma dica pra te dar, né? Ó, se você fizer assim, talvez você vai tá trabalhando melhor o músculo, né? Vai, seu objetivo vai ser melhor. Então, tenta colocar na cabeça do cliente, né? Que, que ele tá fazendo errado, mas às vezes é difícil você fazer isso, mas a gente tenta, né? Então assim, a gente... Meu Deus, vai querer competir com quem entende do assunto? Exatamente, exatamente. Mas a gente faz o possível, né? Pra deixar todos, né? Fazer os exercícios certinhos. Sim, os instrutores, eles são gentis a ponto de não serem invasivos, né? Sim, sim, sim. A gente, quando eu falei assim, o propósito de contratar os instrutores aqui, né? A gente tem que fazer uma família, né? O aluno tem que entrar na academia como se fosse a casa dele, ele se sentir na casa dele, entendeu? Não ele chegar lá no negócio chato, o professor não conversa. Então, tipo assim, a gente busca, né? Criar uma amizade, né? Respeitando, claro, né? Porque tem muitas mulheres casadas, homens casados, então a gente respeita todos da mesma forma, né? Então esse acho que é o principal objetivo nosso, né? Legal. Quanto aos diferenciais da PowerFit? Olha, a gente hoje, a gente trabalha com o Jim Pes, né? Que é a maioria das empresas grandes, né? Que tem aqui na nossa região, né? Eldorado, enfim, as outras, né? E a gente tem um aplicativo nosso de treino. O que que seria esse aplicativo? Todo aluno, quando ele faz a matrícula na academia, a gente disponibiliza um aplicativo de treino. Nesse aplicativo, nós professores mandamos o treino, né? Individual, pra cada aluno, né? Chega um aluno com o objetivo dele é emagrecimento. Então a gente tem um treino específico pra ele, entendeu? Chega o outro aluno que ele quer hipertrofia, massa muscular, a gente tem outro treino específico pra ele. Então acho que isso deu um diferencial, né? Porque assim, o aluno, ele chega lá e ele não fica perdido. Ele já sabe o que que ele vai fazer no dia. Independente se ele sabe executar ou não o exercício, o instrutor vai tá lá pra ajudar. Mas muitas as vezes ele já vai saber o que que ele tem que fazer. Então ele fala, ah, eu vou lá fazer esse. O instrutor, então, ele tem que tá olhando. Se ele tá executando certo ou errado, entendeu? E o atendimento, igual eu tava te falando, né? O diferencial nosso, eu acho que o atendimento mesmo, que é o principal, que é o mais foco mesmo no atendimento. Mais prioriza. É, mais que prioriza. Matheus, uma dúvida. Eu tenho o aplicativo de vocês, acho ele sensacional, porque nos dá independência, né? Nos dá autonomia. Eu sei que o instrutor tá ali, ele vai vir me ajudar, ele vai me dar uma mão. Mas eu vou pro treino já sabendo os grupos musculares, né? Então dá uma autonomia pra gente. Mas uma dúvida é o seguinte. Na pandemia, principalmente, estourou muito as consultorias online. Então, o seu cliente, que de repente tem uma consultoria de um educador físico de outra cidade, que envia pra ele a planilha de treinos, é possível hospedar essa planilha no aplicativo da Power? Sim, sim. A gente, o aluno, ele manda a planilha, né? Pra nós professores. E nós, com o nosso sistema de montagem de treino, a gente coloca certinho lá. Como que tá na planilha do aluno, a gente coloca certinho no aplicativo pra ele poder acompanhar também. Que legal. Agora, quanto ao DIN PESC, né? E aí é uma opinião pessoal minha. As academias fecham nos feriados. Só que a PowerFit funciona. Então, na minha opinião, esse é um diferencial. É, muito. A gente atua. E aí, eu percebo que nos feriados, a academia enche mais do que em dias úteis. Se deve a isso. A galera do DIN PESC tá acostumada a frequentar outro lugar, no feriado vai pra PowerFit. Ocorre, então? Muito, muito. Inclusive, esses últimos feriados que a gente abriu, a academia lotou, né? E, tipo assim, veio muita gente de outras academias, né? Igual você tava falando, o pessoal que tá fechado, as outras, eles vão conhecer a nossa, né? E o que acontece? Quando a gente abre no feriado, a gente não disponibiliza aula experimental. Por quê? Porque os alunos vêm de outra academia e diz que vai fazer uma aula experimental na sua e depois, quando a academia dele abre, ele vai lá. Entendeu? Então, assim, não é coerente com os nossos alunos, que já é cliente nosso. Que vai disputar, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? O bônus da gente abrir no feriado é pros nossos alunos, né? Os alunos pagantes, os DIN PESC, que já são frequentes na nossa academia. Quem é de fora, treina em outra academia, que queira conhecer, quando é feriado, a gente não disponibiliza aula experimental. Mas pode pagar o DIN PESC. Pode pagar o DIN PESC, que é R$15,00 a diária. Aí você pode treinar, os instrutores vão te ajudar da mesma forma, como se você fosse um aluno nosso. Que legal. Por favor, agora, o endereço, né? O pessoal que ainda não conhece, que esteja interessado em conhecer as instalações da PowerFit, onde fica, Matheus? Ó, fica na João Carrato 442, no centro. E a gente, aproveitando, a gente está abrindo um centro de treinamento funcional ao lado. Ah! Também que vai ser uma novidade aí. Então você vai muito em breve e voltará para anunciar essa novidade aqui para a gente. Pode deixar. Que tem uma galera aqui em Três Lagos que adora funcional também, né? Muito. Que bacana. Fico feliz. Parabéns, vida longa para a PowerFit. Obrigado. E você sempre bem-vindo aqui ao Acas é Sua. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. É sua. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo. E você sempre bem-vindo aqui ao Acas é Sua.